Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Calfedute Warzone 2.0 rapaziada, entramo num quarteto aqui da rapaziada Que eu achei aqui agora, os caras aparentemente são gente boa, vamos jogar com os moleque, entendeu mano, bora ver o que vai virar aqui a partida Já vou garantindo pra vocês que eu sou noob Confira suas armas e equipamentos, aguardamos a mobilização Inimigo descendo na área Acabou a prática, a luta de verdade começa agora Ai ai Tá pronta, na live Ok, tá Nick live 5 minutos até o ponto de liberação Marca um ponto de descida pro seu esquadrão, você vai guiando Não, é o Arthur, o Arthur que marca Pra mim tá ND pra vocês também, Arthur? Pra mim tá 40 Acho que meu jogo vai cair então, você vai ver Eu vou tá ND também O inimigo descendo na A.O Vai cair pra nós, Duke O objetivo precário é eliminar todos os alvos Vai na 40, mas na verdade é uns 200, que ela acertei um tiro no cara Eu tô flagado mesmo Alvos da caçada identificados, liberados pra confronto Eu acho que tem um cara aqui Não tem muitas casas pra eles ir, Arthur Será que essas armas estavam ficadona Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Falei que filhadinho Todos os alvos eliminados, belo trabalho Amigo que tem Nossa, comprei ter contrato com uma arma que eu nem queria Tem mal aí, Luke, já é? Eu nem arma ainda, Viano Deixa esse cara metendo shape aí de carrinho, ele é louca Oito, não dá pra eles ouvir você não, acaba doido Por que não? Ai, ai, ai Por que nós tá no Discord? Mas eu falo, clico no botão Ah, entendeu Não é porque o cara é de Mato Grosso que ele é burro, né, cara Calma, não Ninguém falou isso, ninguém falou isso, ninguém falou isso Calma, não Mas é preconceito, cê sabe, né É preconceito, é preconceito O Duque é mesmo, o Duque é preconceito outro mesmo Contra o Mato Grosso aí Mato Grossense Mato Grosense São telhados, cara Opa Deitado já Olha o karma que eu tenho é o Sniper Ele fica parado, olhando pra baixo Aí ficou fácil Aí ficou fácil Opa Aí você tá na roda Lá em cima, lá em cima, lá em cima O objetivo é eliminar todos os salvos da caçada Lá em cima aqui, ó Tem uma caixa de munição aliada aqui Sem plate azul Se pular eu pego Lá em cima ali, ó Pulou, pulou, pulou Pulou, pulou, pulou Lá em baixo, em baixo Peguei, tem aqui do lado O cara tá voando Tem mais outro, não tá sozinho não Ele deu a calma É, tem um que pulou pra trás Esse aí era o que eu marquei Vai que você marquei Lá, ó Indo pra lá Tem inimigo na área Tinha um ali Pegou, Johnny? Peguei Derrubei um Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Postes localizados Alvos marcados no seu Má Fantástico Do que? Que queiu nessa porta? Você tá perdendo o terreno Saiu ali aquela porta ali Eles tão tretando, tá vendo? Eles tão em full tretando Tomando uma aqui Eu subi o telhado aqui Por fora Olha ali Que interessante, hein Que interessante Cara, o Pepsi é bom, né, mano? É, cara Mas quando você enjoou de Coca, você é louco Ah, mas quando você enjoou de Coca, você é louco Ainda tem gente da sua equipe fora da zona dia da semana eu bebo o cocão. Cara, eu prefiro o Fanta, hein? Prefiro o Fanta que coca. Eu prefiro o Dolly Guaraná, o sábado brasileiro. Você já tomou Quinto Baína? Quinto Baína ou Quinto Baína? O cara, mano, isso aí é bom mesmo, isso aí é bom mesmo, compara o analógio. Esse é o melhor, esse é o melhor mesmo. Caralho, não, só tomei Quinto Baína não. É aqui no Cuiabá o que mais tem. Eu tô na vida já. Primeiro eu falo depois que ele caiu, aí que merda que é essa? Não é, falou inimigo, não, vocês não olham pra cima não, é? Não, mas ele já tinha caído. Eu tô lá, pô mano. Ficaram aqui comigo, tá? Aí Duque, em cima. Na vida Duque. Não tenho nada, eu tô na vida. Não fui gelada, falei there. Não tenho visão, não. Ai 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 É um macarrãozinho com salsicha? Mas aí é bom, hein? Ó, isso é um trem, mano, fuleco. Eu acho que ele é ó. Todo mundo já tem, tu cara parece do nada. Nada, chate, enfim. Essa é uma fada. Essa é uma fada, bandida. Não tem o jogo. O bug é todo, meu Deus do céu. Eu quero apagar o bagulho aqui, mano. Eu não consigo pegar. Pega uma pizza pra nós aí, tio. Quem paga? Peguei a Monalisa. Lá o dinheiro aí, lá o dinheiro aí. Pô, inimigo? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Tem aí? Tem mesmo. Aqui ó. Tá pra lá os amigos dele, ó. Tá na loja, Arthur? O amigo dele ali, eu tô vendo, tô vendo. Tá vendo aí, Arthur? Tá vendo o cara aí? Bora. Eu não ligo aqui. Nossa, filho. Você foi literalmente humilhado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuidado. Acendei. Ai, acabou a bala. Puta que pariu. Que merda, véi. Vocês vão lutar pra merecer a remobilização. Pô, até o talo, rapaziada. Tem uma arma aqui. Ah não, cara. Voltado, hein. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem outro time, tem outro time, Duque. Tem outro time. Tem pistolinha, ó. Pistolinha dupla, pistolinha dupla. O cara tá amocadão ali, véi. Ordinário. Parece eu, sabe ficar amocado. Cê tá olhando aí? Fica jogando perto dos outros, cê é louco? Eu sou louco. Quero ver nós dois lá dentro. Mas tem mais, tá? Mas tem mais cara. Mas tem mais. Ai, ai, Duque. Come, come, curta. Passa a plate. Não, não dá pra descer, não dá pra descer, Duque. Peguei. Valeu, otário. Tô pegando minha arma. Ele vai vir por trás, Duque. Vai pra esquerda. Será que ele tá vindo aqui nesse cara aqui, ó? Já tá aqui, já. Já tá aqui, já. Aqui embaixo aí, né? Na parede aqui, encostado aqui, ó. Gente, eu tô fozinho, mano. No golar de contra dois. É pau disso. Que que você, Tu? Dois selfies aqui. Tem um selfie aqui, Tu? Eu tô de selfie já. Pega o bagulho. Pega o cara da pistolinha, o Duque. Tinha o cara de pistolinha dupla, né? Não, o que pulou do telhado de pistolinha dupla, o God pegou. Cara, você viu ele, Tu? Tá lá no gás, amor. Ele quer a pistolinha, tá lá. Indo pra lá. Em cima, tá em cima. Foi dois caras no golar de contra eu. É possível isso? Dois caras no golar de contra eu. Joguei tudo o cinema, certo? É, eu vou. O Duque não tá comprando um mano aí? Não, eu comprei. Achei. Agora safe. Achou, Duque? Pega elas. Não, não. Achei não. Acho que passou um cara pra loja agora. Bolsa de blindagem marcada. Toma, não. Toma. Eu quero a arma, gente. Tem alguma localização? Já tá o mundo que ela aqui não, por causa da safe. Vambora, vambora. Lanço essa. Essa é o que? A Cybertruck? Olha o teto. Olha o teto. Já viu o teto disso? Quadrado. Sério, louco. Quatro quadrados. Panorâmico, tá? Eu tô indo pra o de-marqueiro. Vai pra zona tem que ir embora. Patada. Vambora, rapaz. De pistoleta. Você sabe bem? Vai. Não atirem, viu? Eu tenho até que aero lá, viu? Vai pulando aí vocês. Vai pulando aí vocês. Ah, aqui é a maior boca de se fuder, hein, mano. Cuidado. Cara aqui dentro, cara aqui, ó. Vem do índice. Ah, não, velho. Parece que eu sou um ímã. Putz, que louco. Tá sujeito, tá sujeito escado. Tá sujeito escado, tá sujeito escado. Deixa eu finalizar, não. Valeu, valeu. Não deu, velho. Cara, parece que eu sou um ímã de cara contra mim. É dois times, mano. Porque os caras estão mirando um. Vem o terceiro. De farol. Você é doido, cachorro belga? Vou passar só o self do Duque. Só segura. Passa aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. É tu nem um. Quase tu nem um. Eu me ligo aqui. Tá, rushou. Não tem o que fazer, mano. As armas estão todas descarregadas. As duas armas. Você é louca, seu papel. As duas armas estão descarregadas, mano. Completas. Rapaziada, faleceu. Eu joguei stun na boca dele, mano. Não pegou. O Elva. Olha que o Elva é genial. A hora de matar. Não pegou. Carabéns. Na boca do safado. Eu joguei stun na boca dele, ô Duque, mano. Onde tem um, mano? Isso aí é hack, hein? Nossa senhora, que humilhação. Isso aí é hack, hein? Meu parceiro não deu um tiro, velho. Mentira, não era o Arthur que tava com você, não. Nossa senhora. Não, não era Arthur não. Tá, boa, boa. O que você quer? O que você quer? O que você tá fazendo aqui dentro? Hum? Hein? O que você quer? Gostou, então? Gostou? Ah, você é louco. Eu gostei daquele molotope que você jogou cada vez lá na escada dos caras lá. São equipamentos valiosos. Assegure o que há lá dentro. Tá maluco. Vai, neném, vai. Vamos lá, segura localizado. Que lá foi uma ignorância, cê é louco. Eu morria feliz morrendo daquele jeito. Pegando fogo? Cê é louco. O molotope dois caras, velho. Os caras, dois caras na escada. Ele jogou o molotope nos caras. Ih, ih, ih. E matou. Ah, lá, ele tá na casa do lado, é? Cara, velho, Neymar não para de mandar mensagem. O cara tá mal triste aqui por causa de perder o copo. Ele não para de ficar mandando mensagem. Aí, foda. Fica pra cá, rapaziada. Eu tomei no boga da xaloboga. Tem caixa de armamento chegando. E tem coragem. Mante aliado na área. Cê é um bichão mesmo, hein, cara? Já foram dois. Asegure o último copo. Meu Deus, mano. Cima de bote aqui, mano. Eu vou morrer com os caras que tá vindo aqui do buraco aqui. Ah lá, o cara parece macaco pulando, velho. Cê é louco. O gato está começando a seguir. Fiquem alerta. Lá vem o homem macaco. Pule a mensagem. Homem macaco. É melhor ir pra zona segura agora. Minha alma e nem coração. Mano, essa arma é muito boa, mano. Essa arma é uma Rambo aqui, mano. Será que é uma QS? É, Rambo. Caramba, espero que eu vá estar em cima desse jeito. Hum, tu é? Hum, pula ele. É bom e safe, hein. Pula eles. Vou comprar o bagagão daqui. Cachorro do mano. Vai comprar quem? O Ítalo. Eu já comprei, caralho. Comprou um burro. Bom dia. Bom dia, primeiramente, né? Bom dia. Tô com dois selfs aqui, mano. Pera doco. Eu vou pegar um, vou jogar na cara do cara. Dropa mil lá, mas... Mil? Mil de mil? Mano, eu passei num monte de bolsão. Caraca, esse jogo tá mó abogado. Bolsão não. Tem dinheiro aqui. Ah, você droppou isso? Você joga no Playstation ou oito? É Playstation, né? No PC, mas eu fiquei com duas armas na mão aqui agora. Olha só as ideias. Um metalhador e uma pistola. O que eu falo pra um cara desse? Ó, mó brisa mirar com essa arma aqui, Arthur. Cheguei pra tu ver. Você sabe que arma que é essa? Tá pra ver. Ah, tem mira alheia, mira inclinada, que nem aqui. É mal da hora, tio. O bagulho é isso. O cara toma no cu. Você ficou com as duas. Tô com três armas. Humilde. Você pegou minhas balas. Solta a bala aí. Amigo humilde é isso. Anda bem armado. Não, você pegou 250 balas minha. Como é que você solta as 50 balas? Vamos lá. Eu acho justo. Aí você não dá pra soltar não. Tá na arma já. Dá, pô. De pouquinho em pouquinho. Vai clicando com o analógico direito em cima da arma. Valeu. Tá maluco. Eu queria larapiar suas balas, filho. Fazer o contrato. Os caras levantaram na loja aqui, não foi? O gás se aproxima. Zona segura realocada. Fazer, fazer. Fazer que dá pra nós comprar as armas pra nós. Olha que essa save vai fechar bem no forte. Vai fechar aqui, pô. Tá marcando aqui. Quem tiver no forte vai ganhar essa, hein? Ai, caralho. Os conteúdos foram assegurados. Contrato concluído. Escutou direto, da sua esquerda? Hum, hum. Ai, caralho. Ali, ó. Os caras inteiros ali. Enemigo aqui. Não dá o direito. Vou colocar uma arma aqui. Porra, o que foi isso? Tá os caras inteiros onde eu marquei, tá? Tô raio deles, mano. Eles voltaram, ô, Duque. Cuidado. Dá para de traduzir aqui, Arthur. Ó, tá tomando de outro lado da esquerda, mano. Opa. Aê, tá, tu, 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 tu. Cuidado que ele já viu nós, já viu nós. Já viu que nós tá close. Ele viu nós dois. Tá descendo um. Peguei um, Arthur. Peguei dois, Arthur. Deixei na vida, deixei na vida. Peguei um, deixei um na vida. Cuidado, Arthur. Peguei um. Boa, boa, boa. Ninguém tem um ataque, mano. Da esquerda do ídolo. Derrubei um de novo. Vem rushar alguém comigo. Tô indo, Arthur, tô indo. Morre não, então. Eu tô sem bala aqui. Não, não, não. Não, não. Vou morrer não, vou morrer não. Não, não. Vou morrer não. Finalizei. Vamos subir, Arthur. Tô subindo os carinhas devagarzinho. Vou comprar um ataque. Tô tomando um tiro, só não sei de onde. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. O gás tá subindo. Fala comigo. Preparar para o confronto. Arthur, socorre! Sobe, sobe, sobe. Ele vai levantar. Ai, meu Deus. Qual, qual? Que susto. Qual que é de self? Não sei. Susto, mano. Eu falei, fala comigo. Você não falou que ia rushar. Eu não sabia que tinha uma. Eu falei que ia subir a escada, mas não sabia que tinha três. Porque ele não tava aqui. Tava dois se rilando e o outro se rilou. Mano, que susto, parça. Mano, meu coração até disparou. Do nada ele apareceu na minha cara. Quem quiser comprar arma tem... Mano, é muito atacar ele ali, viu? Peguei, peguei, peguei. É, não tinha nenhuma CMG, mano. Meu Deus do céu, mano. Vamos ter isso, tá? Vamos aí, vamos aí. Não, você não vai fechar pra nós ali na pontinha ali? Não, já compra lá, já. Indo pra lá. Vai fechar nessa ponta aqui. Eu tava com um tiro da esquerda ali, rapaziada. Gás se aproximando. Atenção, o Gás tá se mesclando. Se prepare pro confronto. Do lado direito, Johnny. Direito. Aqui na construção grande, né? Na construção grande, né? Pra lá pro fundo, lá. Marquei, eu tô indo. Vai pra zona... Se nós pegar esse prédio aqui, é God, hein, mano? Tenho dois ataques. Coisa boa, rapaz. Você vai me entrar aqui, Duque? Eu não sei entrar aqui, mano. Aqui. Vendo pra lá. Entrei aqui, entrei. Subir. Subir é outra coisa, né? Aqui, 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 ó. Meu Deus do céu. É uma faixa de bala, tá? Coisa boa. Tá achando que é só playboy que ele ficou pra acabar. Mano, derrubar e atacar até no rabo. Esse cara vai tomar, filho. Eu tô com uns três aqui, mas um ataque de inspeção jogado. A nossa costa tá suave. Vai ter ninguém pra cá. O cara vai tá tudo lá, você vê. Dá pra tomar snipada das costas aí, o God. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha aí, olha aí. Olha lá. Sem movimentação. Eu nem vou atirar porque tá muito longe, porque... Cara, tu conseguiu ver o cara em cima do prédio? Eu, hein? Vi, vi, vi. É, ele deu uma puladinha, eu vi ele. Tá renderizando bem a placa. Tá ruim não. Só dá danos lag, acho que é o jogo, sapo. Quando eu viro, Tuque, às vezes, quando eu vou mexer o boneco assim, sabe como pé de quadro, do nada? Entrou. É o squad inteiro, tá? Não é só não, squad inteiro. Nossa, eu caí, eu caí, eu caí. Eu me fuzi. Eu caí aqui. Eu vi um entrar, amigo. Compreu gente. Não é o squad só não, tá? Eu caí aqui, viu? Não sei se eu consigo subir. Tem um cara pro lado do Arthur ali. Não tinha o Arthur? Já foi já. Foi? Tava meio que close, não tava? Já foi já. Mano, esse cara não morreu. Tá caindo, tá caindo. Tá aqui de monteiro. Tá aqui? Quero entender como que eu tô perdendo a placa e perdendo a vida, ao mesmo tempo. Poxa, vai morrer. Tem cara aqui, tem cara aqui. Marão lançado. Granada, são lançada. Eles tão subindo do que aí? Eu vou vir por baixo desse que aí. Vem comigo, Arthur. Vem comigo, Arthur, ok? Merda! Tem três caras aí, pô. Tem cara aí? Liberando munição aqui! Peguei um aqui, Arthur. Me ajuda, meu Deus, meu Deus. Só mira, só mira aqui. Só mira, só mira. Armando! Só mira, só mira. Só mira. Trelf. Tá vindo, vindo, vindo. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu não acredito que ele quis fazer isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Não, Ítalo, mano. Você queivou um regal de ela pra você pular lá de cima mesmo. Dei mole. Agora já era. Você vai morrer. Não vai dar tempo pra você passar essa safe. Eu não vou me entregar. Cara, perdemos. Não, velho. Ah, não. Tava tão perto. Preciso de ajuda. Deita, tu deita. Ai, 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 ai. A gente tá vacilando. A hora de pegar a posição antes da safe fechar, mano. Eu vou ajudar eles, mano. Mas aí o cara meteu o louco ali também, mano. O cara quis me finalizar a insta. Gas chegando. É você que é o líder, hein? É, é. Você. Rapaz, eu vou de base, hein? Já tem muito trabalho por hoje. Promove aí, promove o Arthur aí. Valeu, quase. Quase a gente ganha, pô. Valeu. O Arthur é o quê? É o du... É o God. Arthur é o God. É o God. É o God. Deu molegue ali, mano. Esse maluco já era pra ter morrido faz tempo ali embaixo ali de pistolinha dupla pra mim, mano. Aí chegou esse outro aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Falou, meu parceiro. Falou. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui então, rapaziada. Esse vídeo aqui foi uma doideira, cara. Prepara aí os próximos vídeos pra ver o que vai virar, hein, rapaziada. Prepara aí, mano. Prepara aí. 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 Prepara aí.